E tenho na minha companhia um jovem super talentoso, que é o Gonçalo Salgueiro. Olá, Gonçalo, muito bom dia. Bom dia. Um homem que dá rosto e voz ao espetáculo que está no Porto e que é Jesus Cristo Superstar. Como é que está a correr? Muito bem. Está a correr muito bem. Temos tido casas cheias e o povo sempre, sempre, sempre ao rubro connosco, que tem sido maravilhoso. É mais uma das mega produções de película à férias? Eu acho que talvez será a maior, a par do Amália, talvez será das melhores dele, sem dúvida. E sente-se feliz, Gonçalo? Muito feliz. Bem, se tem estado de atentar à imprensa, sabe que este espetáculo tem reunido todos os elogios possíveis e imaginários. É efetivamente um espetáculo de altíssima qualidade. Toda a gente no Porto pode estar feliz com o facto de ter um espetáculo desta grandeza. Vamos poder ouvir algum dos temas e saber mais. Por isso, esteja connosco, daqui a alguns minutos estaremos na sua companhia para lhe contar tudo. Até já então. Eu quero saber Se te posso pedir Afasta de mim o cálice Eu não quero o céu veneno Que me queima Estou tão triste e tão cansado do caminho Já andado Tanto sofrer Que mais queres, pai? Que mais posso fazer Se eu morrer? Será que se vai cumprir todo o teu querer? Deixa que me cuspam, batam, preguem-me na cruz Quero saber, quero saber, Senhor Quero saber, quero saber, Senhor Eu quero crer, eu quero crer, Senhor Eu quero crer, eu quero crer, Senhor Mas se eu morrer Diz-me então que a minha morte não será em vão Que não é inútil este amor, esta paixão Eu quero crer, eu quero crer, Senhor Não duvidar, não duvidar, Senhor Eu quero crer, eu quero crer, Senhor Acreditar, acreditar, Senhor Se eu morrer, que irá acontecer Se eu morrer, que irá acontecer Quero saber, quero saber, Senhor Quero saber, quero saber, Senhor A razão Porque devo morrer Diz-me então que a minha morte não será em vão Que não é inútil este amor, esta paixão Pai, quero saber, porque tenho que morrer Não importa onde ou quando, mas sim o porquê Por ti eu morro Por ti eu morro Mas quero acreditar Não duvidar, Senhor Acreditar Amém Amém A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL